Música Criança vive se machucando, dá topada, leva tombo, cabeçada, corta o dedo, rala a perna, bate a canela. Na maioria dos casos o ferimento se cura sozinho. Basta que a mãe passe um pouco de mercuro cromo, assopre para não arder e em poucos dias já não tem mais nada. Pode ser também que seja uma lesão maior. Aí é necessário um pouco mais de atenção com atadura, remédio e outros cuidados. Os adultos também se machucam. Às vezes o ferimento é físico e em outras ocasiões a dor é interna. São as mágoas, tristezas e decepções que deixam o coração ferido. Como no caso do machucado corporal, a ferida da alma também tem cura. Às vezes ela se fecha sozinha, como no caso dos pequenos desentendimentos ou discussões. Quando isso acontece, basta que seja dado um tempo para tudo voltar ao normal. Mas pode acontecer também que seja um ferimento mais profundo. Neste caso, o tratamento da mágoa vai exigir um pouco mais. O diálogo aberto e franco com quem provocou tal problema pode ser o início da cura. Depois, é preciso também um exercício do perdão, que é exigente, mas faz um bem enorme para quem o pratica. Se você está ferido no coração, procure a cura o quanto antes. Menos tempo você passará sofrendo. Tenha sempre a certeza de que por maior que seja a dor ou a desilusão, toda mágoa tem cura. Legenda Adriana Zanotto